É isso aí minha gente, vamos fechar nosso trabalho sobre história da igreja apresentando caminhos e atalhos das igrejas cristãs no Brasil do século XXI a partir da obra de Vanderlei Pereira da Rosa, a sua aula que ele deu pra gente na Unigran Rio de história da igreja há alguns anos atrás. E alguns atalhos que a igreja tem tomado. Bem, primeiro, o atalho da antissecularidade. Uma forma da igreja se relacionar com o mundo secular é a postura antissecularizante. Então é aquela coisa de dualismo epistêmico, ou seja, fé versus ciência. É uma postura que muitas vezes a igreja tem hoje. Fundamentalismo doutrinário, ou seja, tudo é daquele jeito pronto, estabelecido como si. O produto da reflexão teológica dos teólogos ao longo da tradição da igreja fosse equivalente à revelação divina. Quando o que aconteceu foi uma produção ao longo do tempo. Ou seja, eles leram o texto, eles interpretaram o texto à luz do seu contexto, deixaram como tradição para nós, isso, certo? E aí nisso, reinstitucionalização conservadora. Então a gente quer, por exemplo, manter algumas questões culturais, inclusive nas instituições, sejam as religiosas ou outras. Moralismo rígido. Então é aquela questão de assim, a gente quer ser certo, 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 certo demais em tudo quanto é coisa. E aí aquela frase que eu usei de um pregador pentecostal idoso que estava falando, bica apertada demais vaza. Então aí é o problema do moralismo, que ele acaba sendo hipócrita, porque eu fico, eu sou o crente metralhadora, né? Trá, 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 trá pra todo mundo. Até que chega uma hora que o meu dia chega. E aí alguém vai apontar. E aí é aquele caso, por exemplo, eu fiquei me escondendo, atacando vocês, mas eu sou de barro também, né? Uma hora deu problema. E aí é aquele negócio, assim como faltou misericórdia daqui, vai faltar misericórdia de lá. E espiritualismo e individualismo, individualista, cada um na sua fé. E a apologética antes de dialogar. Uma coisa é você defender a sua fé, outra coisa é você ridicularizar e desqualificar o outro, certo? E o pior, em nome de Jesus e dizendo que ama o próximo. O outro atalho, o atalho da midiatização. Outra forma de lidar com o mundo secular é a utilização estratégica da mídia. Enquanto no atalho da antissecularidade, eu tenho todo um distanciamento do mundo. Eu não sou do mundo. Eu não sou daqui, marinheiro, só. E aí nesse caso, aqui já é um uso estratégico da mídia. É uma espetacularização da fé. Então você pega a fé e faz até um show. Porque fazendo da fé um show, vai ter palco. Tendo palco, tem gente, tem oferta, tem dinheiro. A igreja cresce, pum! E você vira o popstore, entende? Ou o apóstolo, entende? E aí vai. E aí nisso, redução doutrinária. Esse negócio de ficar ensinando muito, cansa o povo. O povo cansa, entende? Tem que ser um negócio leve, rápido, fácil, didático. Porque o pessoal não tem muito tempo pra fixação, entende? Chega assim, solta uma unção, uma palavra poderosa de 15 minutos no máximo. E vai todo mundo pra cá no fim da vida, né? Carismatização do culto. Tudo tem que ter mover, tem que ter mover pra cá, mover pra lá. Tu tem que sentir um negócio, sentir um outro negócio. Se for o negócio de você pensar, meditar, refletir, tomar vergonha na cara, tomar uma decisão e mudar de vida. Não, tá muito cedo. Tem que ter muito soro, tem que ter chupada de dente, tem que ter chequinar. Mesmo sem saber o que é chequinar. Chupada de dente. Então, nesse caso, no caso, uma massificação da fé, né? Você pega todo mundo pelo atacado, né? Todo mundo recebe. Quando, por exemplo, o próprio Jesus, ele tem uma caminhada. Ele ministra a multidão, ele ministra aos 70, ele ministra aos 12, ele ministra a 3. E ele anda com o discípulo mais amado, né? Se o discípulo mais amado não mentiu quando disse que era mais amado. Mas aí, não deve ter mentido, né? Porque tá na Bíblia. Então, nesse caso, brincadeiras à parte, né? Messianismo personalista pró-instituição. Né? Então, por exemplo, igreja tal. Igreja tal. Pastor Oberlán. O homem de Deus. Entende? Igreja tal. Sérgio Amaral. Da bola de fogo. Entende? Uma coisa assim, meio que assim. A igreja se confunde com o cara. Entende como é que é o negócio? Então, é uma coisa mais ou menos assim. E aí, né? Fica tudo no pessoal. Aí o cara morre. O filho, às vezes, não leva jeito no negócio. Ou então, de repente, o filho não leva jeito no negócio, mas ele é o herdeiro do ministério. E os outros obreiros que teriam muito mais capacidade, né? Não podem substituir, porque é de pai para filho, né? E aí, nesse caso... Então, o atalho da antissecularidade, o atalho da mediatização e também o atalho da espiritualização. Bem, a gente tem... Como é que a gente lida com o mundo secular? Com a espiritualização da fé, né? Um dualismo salvífico. Alma versus corpo. Quando nós somos um ser integral, né? Então, é aquele negócio assim... Peraí. Eu, por exemplo, vou valorizar a alma? Vou. Mas vou valorizar o corpo. E a minha alma está ligada ao meu corpo. O meu corpo vai ressuscitar. Eu tenho que cuidar dele, né? Mas você também tem que cultivar a minha espiritualidade. Mas a minha espiritualidade passa pelo trabalho. A minha espiritualidade passa pela escola. A minha espiritualidade passa pela minha relação conjugal. A minha espiritualidade passa em jogar bola com o meu filho. Ou seja, a minha espiritualidade está na minha vida. E não apenas quando eu estou lá... Acelo forte é o nosso Deus. Entende? No meu caso, que é tradicional. Mas, né? Vocês que pisam no Bruno, na brasa, né? Queima ele, Jesus. Queima ele. Né? Nossa vida espiritual não está restrita nesses negócios. Nossa vida espiritual está em tudo, né? E aí nisso, conservadorismo político e indiferença social. É aquele negócio, por exemplo, o gay é gay. O crente é crente. Mas aí o crente quer se meter no fiofó do outro. Então, qual é a situação? Cada um no seu quadrado. Entende? Deixa o gay ser gay. Deixa o crente ser crente. Porque o nosso... É a vida dos outros, pai. Que não tem que pensar... Perdão, desculpa. O que acontece? Foi mal. É a última aula, gente. Se de repente, né? Eu for demitido, já era. Aí... É, né? Né? Não, é. Já era. Então, o que acontece? Em relação a isso... Mas o que eu estou pedindo, não sei se você vai perceber, é o quê? Eu tenho que tomar conta do rebanho da minha igreja. Entende? Eu não tenho que ficar... Por exemplo, uma coisa é você lutar contra o aborto, porque é uma vida que pode ser destroçada por causa de gente inconsequente. Agora, se um homem quer viver com outro homem, se uma mulher quer viver com outra mulher... Gente, se Deus deixa... Eu que sou crente, vou me meter nisso? Ué? Deus deixa a gente fingir que é crente e a gente ir para o inferno. E a gente vai impedir isso? Então, seja... Deus deu liberdade para o homem comendo fruto? Deus deu liberdade para cair e matar Abel? Deus deu liberdade para as pessoas rejeitarem a salvação? Entende? Mas aí, aquele atalho de quê? Nós vamos ter um conservadorismo político e uma indiferença social. Gente, aquelas pessoas ali, elas têm sentimento, elas são pessoas importantes, elas podem não viver do jeito que eu concordo. É como, por exemplo, eu posso não me dedicar ao Zé Pilintra, mas eu não posso, por exemplo, tentar arrumar um jeito de lei, de proibir o cara de fazer o culto dele, para que ele seja obrigado a vir para a minha igreja cantar foi na cruz, foi na cruz, meu caro do céu. Porque Deus não fez isso comigo. Deus não me obrigou a ser crente. Eu não posso obrigar as pessoas, né? A gente não pode fazer um talibã evangélico. E aí, nesse caso, a redução do espaço da religião à subjetividade e ao individualismo, né? Assim, eu sou crente, eu me consagro, mudo o que se acabe. Não, eu sou um cidadão do céu, mas sou um cidadão brasileiro. Qual é a minha participação para fazer desse mundo um lugar melhor? Não, mas esse mundo vai acabar no fogo, mas enquanto não acaba. Qual é o meu papel aqui? Está dando para entender? E aí, nisso, vê a tarefa da igreja com o seu próprio crescimento numérico. Ah, minha igreja, tua igreja tem quantos membros? Né, já viu? Aí, nisso, sua igreja tem quantos membros? Aí, ah, a minha tem 100, a minha está com 500, mas estamos com uma visão de alargar as nossas tendas e até ano que vem nós já chegamos a 5 mil membros. Estamos aqui, né, com o olho de águia. E aí, nesse caso, como se, de repente, esse monte de gente, como se, de repente, esse monte de gente fosse sinônimo da igreja crescer. Às vezes a igreja está cheia de gente vazia, né? E aí, uma outra questão do atalho da espiritualização, né? É essa ideia de a gente olhar para isso como se fosse a saída da igreja diante desse novo tempo. Então, a gente tem esses atalhos de espiritualização que são criticados, de acordo com o estudo do professor Vanderlei Pereira da Rosa. E a gente, além dos atalhos, a gente tem alguns caminhos. E, por exemplo, nessa questão dos caminhos, nós temos o caminho da contextualização crítica, né? De encarnar o evangelho na igreja, contextualizar o evangelho na igreja e renovar a experiência de Deus, além de exercer o discernimento, né? De vivenciar o discernimento também. E a gente vai falar isso aqui no próximo bloco. Só um momento.